Música 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 O que acontece? Vamos fazer processo? Vamos saber o que está falando, falou. Agora tem fora, hein? Faz sol! Faz sol com a cena com o meu filho, para ganhar dinheiro, falou. Faz capitalismo aí, falou. Fala, FOL! Aí, joga-se nos poes, faz um segundo de poes aí. Os poes não vier nada, hein? A favor, hein? Papazinha, dão dinheiro. Agora, que o senhor se escorre, aí, garçada. É uma consulta, o que a gente trabalha, falou. Eu estou garçando. No frango, o que a gente tem, o que a gente tem, o que a gente vem do lado aí, falou. Ele vem explorar, olha, os poes, todos os poes. Fala, Fala! 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 Aí, pacote, aí! ни deficiency na praxe, fora do pão? Aíい, olha, policial! Sia da fucker! Aí, policial aí, Jeez da fucker! Aí, eu estou só de animais da fucker! Anivais da fucker. Começou. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Caraca, vai que loucura aí, porra, passa a ele, pláxina, 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 pláxina Prefeição, isso é nosso dia a dia Demoradores tem busca, olha que busca aí, olha que busca, olha que busca, porra É, vai ter essa aí Alguém pode ter essa Pra você aí, Caíte, que barro que do ar tá no cu? P off 24Wh Amém Cante coisa Queremos recomeçar. Vícima da avaliação. Cai o corpo ali. É o voz. Dá um com o doce. E vai até vindo aos corpos dos alvois. Ganhando. Fica com as 사람들이agarados! Vê-la, o W Among the Truth! Que não foda, É Antidíparos Ser? Antidíparos! Antiolento Vou abrir!